Olá gente, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o canal. Gente, eu vou mostrar para vocês uma coisa que eu comprei, que eu estava com muita vontade de comprar para me ajudar a perder peso, para me incentivar, incentivar eu e a Suelen. Aí meu povo, eu já tenho, como vocês já sabem, eu já tenho o Elítico, né? Tem esse negócio aqui, que esse negócio eu não estou podendo fazer, porque eu estou com um negócio aqui, né? Que dói muito, eu acho que é hérnia, eu não sei, ainda não fui fazer exame. Aí, para fazer exercício, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo exercício pelo celular, aqueles exercícios que a gente faz em casa. A gente coloca o celular bem aqui, ó, e fica nós duas aqui no quarto fazendo e faz também no Elítico. Só que no Elítico, faz uma, depois desce, depois vai a outra, entendeu? Então, o que que eu fiz? Eu comecei a pensar aqui, né, com meus palitinhos, mexer meus palitinhos aqui. Aí, pensei assim, ah, eu vou comprar outro aparelho para fazer exercício, para a gente fazer exercício junto. Ela fica, a Suelen fica em um e eu fico em outro. Aí, a gente faz junto, né? Tipo, ela faz o Elítico e eu faço outro aparelho. Eu vou comprar e vamos fazer junto esse aqui, do jeito que a gente faz junto o do celular. Fica mais animado e tal. Aí, eu peguei e fui na internet. Meu, eu sou a louca da compra da internet. Fui na internet e comecei a pesquisar. Pesquisei, pesquisei e cheguei à conclusão que eu ia comprar um certo aparelho. Falei assim, vou comprar esse aparelho. Pronto. Não comprei logo de cara. Não vou comprar ele. Fui dormir, pensei, pensei tudo isso antes do... Fiquei pensando, pensando, será que eu compro, será que eu não compro e tal. Aí, foi... Foi no outro dia, acordei, vou comprar. Comprei, gente. Comprei esse aparelho. Eu não sei qual o dia que eu comprei, mas eu vou deixar anotadinho aqui, viu? O dia que eu comprei. E chegou hoje. Hoje é 19 do 11 de 2020. Aí, eu vou deixar anotadinho aqui quantos dias, né? Eu vou agora mostrar pra vocês qual foi o aparelho que eu comprei. E outra coisa, eu vou montar ele também aqui pra vocês verem tudo bem direitinho. Então, vamos lá comigo. Deixa o seu like aí, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e bora lá ver que aparelho é esse. Aí, se curma, eu liguei aqui o flash pra vocês verem. Aqui a caixa, ó. A gente vai abrir aqui. Pronto. E aí, gente, ó o que foi que eu comprei. Uma discleta ergométrica. Agora a gente vai montar. Vou tirar aqui os pedaços, né? Que tá tudo... Tudo solto. Segura aqui só um. Esse negócio aqui. Esse pauzinho aqui logo... Uma sela. O pessoal disse que essa sela é ruim, né? Essa sela muito é boa. Deixar tirando já o negócio. A gente vai montar logo lá dentro do quarto. Esse aqui é o pau daqui, né? Então é daqui. Não, é daqui mesmo esse pau. Pronto. Eu vou montar, gente. Vou mostrar pra vocês. Se eu consigo errar. Como é que é que é? O nomeiro que se encontra é pesado. Ó, gente. Vem três coisa aqui. Eu vou botar um. Vou colocar aqui. Aí você controla o tamanho que você quer. Vou colocar aqui. Vou deixar aqui. Depois eu olho se eu quero essa altura ou eu quero a outra. Aí eu vou tirar um desses. Que é pra cá. Agora esse aqui, ó. Eu quero ver aqui como é que é isso aqui. Esse aqui é o guidom. Deixa eu ver como é que é. Eu acho que é assim. Assim. Esse aqui é o tamanho. Assim. Aqui, ó. E o nome. O que é que é que é isso? Ah, tem um fio aqui. Pera aí. Tem um fio aqui. Eita que alta pontinha. Então, esse fio aqui. Acho que ele vai subir. E vai sair por aqui. É. Deixa eu enfiar. Deixa eu tentar. Eu nunca fiz isso, gente. Eu tô montando sozinho aqui. Nunca fiz isso na minha vida. Então, vai lá. E o que é que é que é isso? É só... Só... No olho mesmo aqui. Agora, bicho... Tem que puxar. Eu acho que é isso aí, eu nem sei se é por aqui ou por ali, eu acho que eu coloquei errado, é que é do outro lado mesmo. Pronto, aí esse daqui, eu acho que tem que ser conectado com esse que tem esse outro aqui, deixa eu ver, tô pra morrer aqui. É, conectado com esse, então tem que ficar com ele aqui, vou desamarrar, tô pra morrer de calor já aqui, bom Jesus, pronto, vai pra aqui ó. Esse bicho surrata é aqui, como é que eu vou meter isso aqui, peraí. Tem que meter primeiro. Ai, é assim que fica? Fica, eu pensava que era invertido, não sei, fica muito feio. Eu queria ficar assim, ó, invertido, desse ladinho ali pra lá. Isso aqui, pra cá? Sim. E aí, a gente tá com o bucho em cima, né? Ai, você tem que botar o bucho aqui em cima. Meia hora depois... Ai... Ai... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Como é que a gente tem que botar o bucho em cima? Agora, gente, é um negócio que eu acho que é de botar aqui. Vamos ver aqui. Isso aqui é o manual, meu irmão. Vamos ver se eu fiz certo. Vamos ver se eu fiz certo. Tá, deixa aqui. Eu botei ao contrário, que tá pra trás, eu botei o bicho pra frente. Esse aqui eu fiz certo, ó. E esse daqui é pra ser pra cá e eu botei pra lá. Vou trocar, vou ajeitar. Besteira real dessa. Depois eu vou mandar lubrificar ela. E aí? Depois que lubrifica, tem que lubrificar. Pronto. Essa aqui tá certo de cima. Tá certo isso aqui, ó. Tá certo. Pronto. Bora botar o bichinho? Pronto. Aqui é fácil, gente. Você vai encaixar aqui, ó. E esse negócio aqui, você vai encaixar nesse espetinho aqui, ó. Você enfia ele pra dentro, né? Pra aplicar esse posto assim. Pronto. 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 Aqui, ó. Acho que a gente... Ai! Cuidado! Aqui eu não sei se a gente coloca pilha. Não acho que coloca pilha. Deixa eu ver. Ó, gente. Desse jeito aqui. Ó, gente. Mas atrás eu não sei se a gente coloca pilha. Com certeza eu coloco. Não sei aonde, mas... Talvez coloca. Eu não sei se ele funciona só com a gente pedalando. Tem a marcha aqui, gente. Eu ainda não sei. Como é que faz? A marcha da bicicleta. Eu vou subir aqui, gente. E se essa bicha vai funcionar? Eu tô com uns pés cheio de cabra. Ai, como é que não cai? Ui, a bicha tá lá alta. Pode não, ó. Tá maneira. Pra ser assim mesmo, né? Ela não faz muita zoada, não. É que tá pesada, ó. Ai, lubrificar o meio. Não é pra mim. Tem que ser um pouquinho mais baixo. Eu vou baixar ainda. Assim fica cortando o chininho. É. Que tá em falso, ó. Aqui, ó. Olha como tá agora. Tá bem baixinho. Tá em falso. Tem que ajeitar. Tem que achar. Tem que achar primeiro. Filma não. Isso aqui também tem que arrochar, ó. Tá frouxo, ó. Filmei. Cuida, mulher, de ser besta. Ó. Ai. Ai, menina. E tem que parar de chinela pra ver se machuca. Tem que ser de tênis. Tá bom nesse tamanho. Tá pesada, tá? Ela dura? Dura? É. Não. Ela não acendeu aqui, ó. É porque eu acho que a pilha tem pilha. Eu não sei onde que soca a pilha nisso aí. Ó, gente, ó. Bem silenciosinho. Calça um tênis. Ó. Não faz zoada de nada, ó. Aí você vai passando a marcha e o bicho vai. Ó. Tem que ser mais pesada. Não fica muito, muito pesado. Mas, ó. Mais pesado. Não faz o ar. Vem, sim, nesse rolinho, ó. Só o chiadinho, né? Porque tem que lubrificar. Ó, gente, a gente abriu aqui, ó Desparafusou Aí bem aqui nessa parte de cima tem um local de colocar duas pilhas palito Assim que colocou ele acendeu, ó Aí é só colocar aqui agora Aí eu vou conectar de novo E agora nós vamos testar Ó, gente, comecei a pedalar, ó Tá esse enchiado aqui porque não foi lubrificado Não vai lubrificar pra mim E aqui ele já tá, ó Dando já Menina, eu dei 10 pedalar, já dei 13 quilômetros O diabo é isso, o negócio tá certo não Aqui muda, ó Ah, zerou agora, ó, quilômetro Tempo, ó, 35, 37 segundos Calorias O meu ali, o elíptico também tem essas cores, gente Mas deu um probleminha aí que a gente coloca a pilha e não tá atendendo mais Pronto Tá ok, gente A bagunça que eu fiz, afastei tudo Botei pra olhar Agora vou ter que mudar o quarto todinho Aí tá em falso, gente Aqui, ó Não não Aí eu vou colocar ele numa posição melhor Que é o piso Isso aqui não é ele, né É o piso aqui Tá em falso aqui Mas eu vou procurar um cantinho Bem Pra não ficar em falso E vai dar certo É tão maneiro, gente Isso aqui não pesa nem 10 quilos Aí aqui veio assim, gente, ó Vou deixar aqui pra vocês Agora que eu percebi, ó Veio assim amassado, ó Aqui e aqui Acho que foi devido da... Deixa eu ver se como é que fala, mano Esqueci Da embalagem lá da caixa Tô assim, ó Mas tá horrível, o meu celular não tá faltando Ó Isso aqui é só um negocinho aí Parece uma... Uma esponja, um isopor Não é que nem esse Você quer tipo um EVA, ó Esse aqui, ó Eu te ponho EVA Esse aqui não Esse aqui é diferente Então, gente O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam aí no canal Deixem seu like Compartilhem Bora malhar, né Ficar fit E ter saúde Então Até o próximo vídeo Tchau Tui Beijo Tchau 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 Obrigado.